Porque a voz envelhece? Olha, a voz envelhece, sim, mas... Porque a mulher vai perdendo os hormônios, né? Perde, basicamente, quando chega na minha idade, já não tem mais hormônio. E, então, o brilho da voz, perde um pouco do brilho da voz, a voz fica um pouco mais grave. Mas eu acredito que seja essa minha experiência sempre de olho, de ouvido, na verdade, de ouvido nos pássaros, nos ruídos da mata e praticando sempre, porque eu, em qualquer lugar que eu vou, né? No Brasil ou fora do Brasil, eu quero sentir a natureza do lugar. Eu escuto o som do lugar, eu escuto a sonoridade dos pássaros. Então, eu acho que esse exercício me ajudou muito, sabe? Eu agradeço muito aos pássaros, porque eu sempre tive essa intuição de ser um pouco eles, assim, me sentir como eles. Então, não é que eu imito, eu faço a emissão e eles respondem. E eles acham que eu sou pássaro, tanto é que... Teve meu encontro com o Irapuru, lá na Amazônia. Como foi? Ah, foi... O Irapuru, pra mim, é o máximo. Foi o máximo, porque a família do Irapuru é muito grande. Naquela flauta mágica, aquilo, é o Irapuru verdadeiro. Mas ele tem uns primos, né? E eu encontrei com o Irapuru da terra. E a gente não esperava, foi numa expedição. Você estava na floresta. A expedição, fui até lá pra poder fazer coisas acústicas, bioacústica, né? Aproveitando o lugar e tudo. E isso foi inesperado. O ornitólogo Jacques Villier estava lá comigo, né? E ele, quando ele ouviu o canto do Irapuru, ele falou... Uai! Não, ele tremia. E os pássaros calaram. É porque todo mundo cala na hora que ele... Todo mundo cala. Só eu que continuei. E eu respondi pra ele, entendeu? Aí ele... Pra baixo. Fazendo improviso comigo. E eu... E aí... E aquelas coisas que o Irapuru faz? E como é que faz? Ele vai acrescentando as melodias, né? Aí ela fala... Aquela moça engoliu um irmãozinho meu. Não, mas esse encontro com o Irapuru foi um negócio... É uma coisa linda. Sensacional. Primeiro que é muito difícil encontrar o Irapuru e conversar com ele só você mesmo, né? Então, foi muito mágico isso, sabe? E isso tem muito tempo. Isso é quando minha filha, a Patrícia Black, nasceu. Ela tinha sete, oito meses. Mas ele me chamou, porque eu deixei meu bebê com o meu amor e fui encontrar com esse outro amor, né? Que virou um caso, né? Essa é a sonoridade. Aí, só pra terminar, então, essa minha pesquisa, eu acho que o Brasil é muito rico musicalmente por causa do som dos pássaros que vêm, né? Através dos índios que escutaram primeiro e fazem os seus cantos e as suas emissões, né? Com as línguas. Então, é uma musicalidade muito grande. Mas, assim, eu acredito nos chakras, né? A gente tem os chakras que é tudo aqui, né? Até lá. Então, é uma coisa que não é só o diafragma, começa por baixo. Então, pra estar o agudo, você tem que fechar tudo aqui, pra soltar a energia pra energia e ir pra lá. E aí, o diafragma ajuda. Pra você cantar no grave, porque eu tenho a oitava abaixo do meu agudo, você tem que soltar tudo, ó. Olha a diferença. Aí, a barriga fica enorme, você solta o diafragma. Aí, fica com a voz super grave, né? Então, é uma coisa que mexe com toda essa região, com toda a musculatura. Principalmente a cara, né? Meu olho, minha boca. Não dá pra prender nada aqui, né? Então, é isso. Mas o mais importante de tudo é a respiração. Porque se você tem um ciclo de respiração profundo e depois você coloca pra fora, é a sua voz que sai, né? Então, Então, tem um ritmo, que aí por isso que dói o diafragma, porque tem que, por exemplo, cantar assim, de jeito, tem ou é assim? Não, não é. Por favor, né, gente? Tudo é arco. É o arco, entendeu? Tudo é arco. Agora, a ideia de ser cantora, teve alguma coisa a ver com a Elis? Porque eu sei que um de seus tios namorou a Elis. Aí, você entendeu que existia essa profissão? Foi ali? Foi ali, porque meu tio, que eram eles, os trigêmeos, eram amigos dos Imbutril. E quando a Elis ganhou com Arrastão, ela tinha 20 anos, acredita? E eu tinha 11. E eles foram, claro, chegavam em Campo Grande e iam na casa dos Espêndolas, dos artistas. E foram lá. E eu queria muito ir no show da Elis, mas eu não podia, eu era criança. E aí, ela foi conhecer os filhos de alma, né? E aí, foi lindo, porque é uma imagem que ficou muito pra mim, assim. Ela na cozinha da minha casa, e tinha uma coisa grande, assim, sabe? Uma, sei lá, uma mesa, um treco assim. E ela brincando com os meus tios, rindo muito, aquele marcou muito. E ela pegava um copo, assim, e jogava. Então, aquele movimento, eu pequenininha via aquele copinho passando. E ela caiu, o outro jogava o copo. Então, teve esse momento, assim, não ouvia a voz. Mas nunca vi, ouvi a Elisa ao vivo. Você acredita? Só. Mas essa experiência foi muito mais profunda. Essa experiência foi... Te formou como artista. Eu falei, nossa senhora. E aí, quando eu via ela na televisão, cantando no festival, eu falei, ai, é aqui que eu quero esse caminho. Escrito nas estrelas, essa canção de amor extraordinária. E que, de fato, é a história do seu amor com o Arnaldo. É, é porque eu acredito que é essa a verdade. Vocês estão há 40 anos casados. Sim. Vai fazer 40 anos o escrito o ano que vem. Na verdade, a gente fez esse ano 41. Então, tem uma história aí de cupido, né? Isso que é legal, porque o Arnaldo fez a música. Eu cheguei de um show, assim, ele estava com o violão. Aí eu falei, nossa, essa música, que linda essa música. Por que você não dá essa música para o Carlos Renaud colocar a letra? Agora, voltando um pouquinho o tempo, o Renaud que falou assim, Tetê, eu tenho um amigo que eu acho que vocês têm tudo a ver. Então, o Renaud foi o... Foi o cupido. Me apresentou para ele e eu apresentei a música do Arnaldo para ele. E ele fez a letra para nós, né? Então, foi uma coisa muito linda. Isso é que é poeta, hein? O poeta faz a letra, traz a musa para o Liri. Nossa, o festival dos festivais. São 10 mil pessoas que torcem, gritam, aplaudem, vaiam e cantam junto com os artistas. Nós vamos convidar alguém aqui da arquibancada para viver de perto cada minuto do festival dos festivais. Para colocá-la à vontade, nada como um encontro com os camaleões que defenderam a música. Ela é uma delícia. Não, eu não conheço. Me fez a primeira vez. A gente já conhecia você há muito tempo. É, imagina assim que chegou aqui nos bastidores e confessou para a gente que está torcendo pela música da Tetê Espíndola. Desde a primeira vez, essa música encantou o público e a crítica com o romantismo ingênuo. Isso tudo faz o charme de escrito nas estrelas, que é uma canção romântica de concepção muito moderna. Todos os artistas estão reunidos, aguardando o anúncio das seis finalistas. A voz fica na cabeça e principalmente na vontade de cantar de todo mundo. Então, de repente, a minha voz, que era uma coisa estranha, cantando uma coisa tão simples, as pessoas estão começando a entender. Primeiro lugar do Festival dos Festivais, Tetê Espíndola. Que boa lembrança, né? Cara, que barato. Ah, que coisa boa. Vem cá, ali eu usei batom pela primeira vez. Você também? Eu também. Não, porque ninguém falou, você não vai na maquiagem não. Porque até o momento eu não tinha me maquiado. Então, eu já estava com 31 anos, nunca tinha passado nada. Aí, a pessoa, eu falei assim, tá bem, então eu vou passar um batom. Você me empresta um batom? Aí eu passei o batom na boca e passei o batom aqui. Pronto, eu entrei assim, com a sobrancelha vermelha.